Aqui no Museu de Itapiranga, pessoal, estou com as duas moças aqui, a Marlene Gil e a Marlene Valca. Duas Marlene? Duas Marlene. Mas olha só, escolheram bem para colocar vocês aqui, né? Duas professoras também? Duas professoras. Mas que coisa boa. Eu sou formada em Pedagogia. Eu sou formada em História, Gestão de Turismo, pós-graduada em Museologia, Antropologia, Arqueologia. Então, eles estão no lugar certo, né, pessoal? Duas profissionais da área aí com muita história. E aqui vamos acompanhando um pouquinho o museu que existe desde 79, 45 anos já. Peças que a gente queria mostrar para vocês de casa também, né? Que acompanhem aqui o canal do YouTube. E raridades, né? Que fogãos antigos, tem peças aqui com muito mais de 100 anos, né? Se alguém quiser deixar... Este fogão aqui, ele é bem antigo. Ele deve estar beirando 100, se não ter mais de 100 anos. Olha só. Já fez algum alimento para as famílias, né? São todas peças de Itapiranga, do pessoal de Itapiranga mesmo? Sim. As peças foram doadas. Por isso que nós não temos sequência. Sim. São aleatórias porque são doações, né? Todas têm uma numeração, né? Tem também o nome da pesca, né? Esse aqui é um relógio de mesa. Tem o número, tem um livro também que eu vim para cá conhecer, né? O Museu de Itapiranga. É aberto todos os dias? Como é que é? Na semana? Todos os dias. Das 8 às 11, das 13 às 16 e 30. Para a visitação, né? De segunda à sexta. É. Para a visitação seria esse horário. Mas ele, inclusive, está aberto o horário do que futura, né? As 7 e 30 às 11 e 30 e das 13 às 17. É isso. Algum grupo de folha que a gente está em contato com vocês também para... Agendamento. Para agendamento também. Sim, a gente está disponível. Se você tem algum telefone que queira falar aqui para deixar registrado... 3677-0423 ou 499-991-9374-74. Muito bem. Olha, os lampião. Aqui é a evolução, né? Sim. Da iluminação, né? A iluminação é a evolução. Olha ali. Como é que chama? Os lampião, lamparina? Lamparinas. Olha ali. Liquinho. Quem tinha o liquinho na minha época já era a vela e o liquinho. O pai e a mãe tinham. Já era uma evolução grande. Eu vivi o liquinho, eu vivi o lampião. Já era uma evolução grande, né? Dentro daquele vidro lá ia um tecido, né? Que elas vendem. Não, o bem da esquerda era aquele tecido que acendia, né? Dentro ficava aquela... O pavio. O pavio, né? Com o gás, né? Sim, sim, sim. Essa aqui é filtro de barro, né? Essa ali, olha. Sim, os filtros de barro. Olha que diferente, pessoal. Mas esses já eram modernos, né, Clóvis? Que tinham filtro de puro barro, né? Ah, sim, aqueles marrom, né? Isso, os marrom, é. Esse aqui é entalhado em madeira? Sim. Olha isso, gente. Quem é que fez? É... Não, isso foi comprado pela professora Dolores Aide e foi doado por ela. Sim. Mas foi adquirido numa exposição realizada no Imigrantes. Olha aí. Em tudo aqui tem história, né? Da família nossa, pais, avós, bisavós, né? Olha as máquinas de costura aí. A senhora viveu um pouco esse tempo também que as mães costuravam a roupa. Vocês eram quantos irmãos? Doze irmãos? Nós somos só doze. Seis? Seis meninas e seis meninos. E como é que era em casa, naquela época, as mães costurando? Meu, era bem legal. A roupa, na marca, né? Uma era vestida igual a outra. É? A mãe costurava os vestidos para todas. É, eu também me criei criança, com as roupas todas costuradas pela mãe. Eu não lembro da mãe que comprava roupa. Tem mais irmãos também? Eu tenho. Nós somos entre cinco irmãos. Cinco. Cinco irmãos legítimos e o pai adotou um também. Só que esse já está hoje em memória, né? E tinha umas que faziam, usavam a máquina só de mão, né? Sim. E aqui com o pé tinha as duas mãos para trabalhar. Essa foi uma evolução muito grande. Que nem essa aqui, com uma mão você manuseia e com a outra você mexe o tecido. Já quando você tem essa aqui, aí você tem as duas mãos disponíveis. Porque você trabalha com o pé. Toca com os pés, né? Não, e como eram duráveis, né? Olha só quantas aqui você costurou e está aí, ó. Inteirinha. Inteirinha. Era algo que durava, né? Sim. Muito bem. Olha as malas de viagem das épocas, né? Pessoal que eu vejo que vinha para Itapiranga, vinha de carroça e vinha com a mala de roupa, né? É, eu vivencia aquela mala de lá. Aquela de baixo. Essa aí. É. Essa o pai tem hoje uma mala assim ainda. Peraí. E os vestidos também, aqui tem vestidos de pessoas também de Itapiranga, que deixaram aqui para guardar a história. Sim, tem vestidos de noiva, sim. Inclusive, uma Itapiranga essa semana, a gente tem flagruela visitando aí, né? Esse aqui, no caso, é o mais antigo que nós temos. Ele pertencia à Dona Maria Dahlenhaus Haas, mas já é falecida também. É só em torno de uns 20 vestidos que a gente tem ali. Você viu quanta história que tem aqui, né? Casamentos. Vários momentos que o pessoal, até de padres ali, tem no meio, né? Roupas antigas também tem bastante, né? O que me chamou a atenção também foi essas rádios aqui, essas vitrolas, né? Várias peças aqui que... Isso aqui eu não tinha visto em lugar algum ainda dele, em algum museu que eu visitei. Olha essa peça aqui. Chamava as vitrolas, né? É, essa vitrola aqui... Essa vitrola aqui pertencia para a família do Maximiliano Leão. Que era o primeiro médico do Hospital Sagrado da família Itapiranga. E essa vitrola era deles. E o Maximiliano, você sabe, ele veio de alguma região para cá, na época? Ele veio da Alemanha, ele se formou na Alemanha. É? Olha só, gente. Inclusive, a gente homenageou antes, essa semana, né? Ah, teve aqui, né? É, em homenagem ao 70 anos de Itapiranga, que completou dia 14 de fevereiro. Esses rádios aqui, antigamente, uma família, quem tinha era um... Era luxo. Um luxo, né? Um luxo, né? Um luxo, exato, exato. Meu pai contava que, às vezes, se reuniam, os vizinhos, quem tinha o rádio, se reuniam para escutar, né? Aham. Até a voz do Brasil, naquele tempo, no rádio. Futebol. Futebol. Então, era o forte da sua família, né? Eu lembro da primeira televisão, quando era preto e branco, eu era uma... Mas uma menina tinha, os vizinhos se reuniam, tudo na casa de um vizinho, porque não podiam perder aquele futebol, né? Sim. É a época do Brasil, depois Inter e Grêmio, que é bem disputado. Aí, depois, veio a televisão colorida. Nossa, daí já foi chique. Esse bandônio, o bandônio, ele pertencia ao Alfredo Inácio Schoffen. Ele era um morador, ele de solteiro morava ali na chácara. Depois que casou, se mudou para a comunidade de Santo Antônio. E o bandônio foi entregue ao museu como doador desconhecido. Mas aí, essa dona Romilda, ela veio e ela começou a explicar. Antes de ver o que estava de errado e o que estava certo e como era o desenho, tudo, 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 tudo. E aí, ela disse assim, ai, e eu vou ainda convidar uma outra senhora, a Marta Dahlenhaus. E a Marta Dahlenhaus, que eram vizinhos, disse, não, esse bandônio aqui. Daí, a Marta começou a contar a história do bandônio. Por isso, nós mudamos o registro dele. Eu vejo as fotos antigas, que eram do meu avô, preto e branco, as fotos, as famílias reunidas, tinham sempre uns dois bandônio, o que dizia, bandonha, né? E as festas eram animadas por isso ali, antigamente, né? Exato, exato. E um violão, alguma coisa assim, né? Ou uma gatinha de boca, ou até um simples pente com um plástico. Esse teclado aqui, que diferente, tinha tudo aqui, né? Equalizador, volume, tudo. Esse era do rock. Já é elétrico isso aqui? Sim. Energia. Ele era do músico rock Schneider, irmão, gestor. Isso aqui, ó, uma... Arpa. Arpa isso aqui? Sim, duas arpas. Essa primeira aqui pertencia à família do Pipuguerco, Gilberto, e a outra era aquela que o prefeito áudio recebeu. Olha só. Ah, tinha toda essa questão da... A história musical da época, né? Imagens, áudio, vídeo, era nesse cantinho aí, pessoal. Tem mais aqui. Esse aqui, Clóvis, já era tudo adaptado. Pois essa aqui, eu achei interessante o tamanho dessa peça, hein? Olha, olha, ela era rádio, ela era toca disco, tudo adaptado. Foi feito um rack com tudo dentro ali. Isso, tudo dentro. Olha isso aí, gente. Isso aqui é algo assim que deve ter poucas peças disso, né? Exato, exato. Casas raras, né? É. Para encontrar isso. Olha só esses rádios aqui. Esse é o gravador de rolo. De rolo? Sim. Esse é um dos primeiros gravadores que tinha... Que existiam, né? O gravador de rolo. A peça, sim, que tem mais idade, um rádio, isso aqui. Com certeza tem mais de 100 anos, né? Sim, com certeza. É... É muita história, pessoal. Os telefones, o tempo do fax. O fax até que não é tão antigo, né? Acho que faz uns 30 anos que existia o fax ainda. Sim, sim. Olha os telefones, essa evolução dos telefones. Quem que usou disquete aí, ó? Para guardar os arquivos, né? Minha faculdade foi a base de disquete. Disquete. A minha também. Que muitos não conhecem, né? O disquete, o CD também, que... A fita cassete, isso aqui, ó. Eu me criei assim. Amado, Batista. É, escutando... Eu tinha, acho que, Alma Nova, como foi meu irmão, tinha até, inclusive. E as fitas, né? Fita de... As VHS, de vídeo. Isso. Minha, nossa, que se viaja no tempo, que... É muita rápida a evolução, né, Clóvis? Isso que a gente, a nossa geração é dos 40, né? Mais ou menos, 40 e pouco, assim, a gente é um pouco mais, né? Só no seu tempo das parteiras. Os seus irmãos. Eu já me assinei no hospital. O meu irmão mais velho, sim. De 12 irmãos, quantos nasceram em casa? Oito. Oito em casa. Você com o telefone desmontado, como é que é? Esse telefone aqui funcionava a pilha. A pilha. O primeiro telefone. Era colocada a pilha ali dentro, e aí você fazia a ligação. Que que é isso? Fazia aqui a ligação. E era assim, a peça era toda toda aberta, assim, feita artesanalmente. Sim. E funcionava. Sim. Foi fabricado pelo Inácio Melchor. Aqui da Piranga? Sim. Exatamente. E essa pessoa, ela não existe? Pai do Francisco, avô do Wanderlei. Já, já. Wanderlei Melchor. O MM elétrico. Mas quem fez essa aqui não existe mais a pessoa. Não, não. Ele já é falecido. Já são falecidos. Que história, hein, gente? Que trabalho, né? Pessoas que têm uma capacidade de construir essas peças. A evolução das casas, né? Começa aqui. Começa aqui. Essa é a evolução das casas. Essa aqui é de... Capim. Capim. São batido, não tinha assoalho. Aqui já tem o shindle. É. Aqui tem... Tabuinha, né? Tabuinha, sim. E aqui já tem o zinco. O brasilite. O brasilite e o zinco. O zinco e... Não, aqui tá invertido. Tá invertido. Tá invertido. A telha veio antes do brasilite. Ah, aqui no meio, né? Sim. É boa. Para o vidro e espaço. Boa referência. Ela não casa aqui debaixo. Ah, por causa da altura. Sim, dois passos. Boa observação. Sim, sim, sim. Então o pessoal vai dizer, ah, vocês estão errados. Estão falando errado, né? A telha veio após essa aqui. É sempre assim, ó. Eu sempre gosto que o pessoal que assiste o vídeo contribua, né? Isso. Sabe, Dara? Um pouco da história. E o pessoal conhece alguma peça daqui, ó. Fala, conheça a peça, né? Isso. A contribuição das pessoas vem a somar muito com o trabalho, com esse material, com o trabalho de vocês também, né? Porque a gente, cada dia na vida, a gente aprende um pouco mais. E isso é importante, né? Cada dia aprender mais. A gente não pode parar, né? De aprender. A gente todo dia aprende algo novo. Todo dia aprende algo novo. Isso é muito bom. E esse cantinho aqui é incrível, né, gente? Olha as ferramentas que tem aqui. Olha essa parte do museu agrícola aqui, né? Esse cantinho eu me identifico. Porque isso aí eu usei praticamente todas as ferramentas, né? Porque lá é regador, né? Regadores. Olha só como... Lá o chuveiro, ó. Sim. Eu vivia o tempo do chuveiro, colocava água. E eu tomava banho nesse chuveiro também. Queria água morna e colocava lá, né? E sabe que quem tinha... Nós, a minha geração, o meu tempo, a maior parte do tempo foi banho de bacia. E eu vivi esse tempo. Não tenho vergonha de dizer. Nossa, também. E quando a gente conseguiu um chuveiro disso aqui, até que nós ficamos meio assim, né? Nem usava muito que parecia que já era muita coisa, né? Parecia bem interessante. A gente costuma com a época, né? O panelão aí. Esse a gente tinha para fazer lavagem. E aí aproveitava e comia as batatas meio usadas, muito... Olha só, né? Ou colocava ovo junto. O famoso banheiro nosso, a privada, né? Ah, a privada, né? A patente que diziam, né? Isso, a patente também, né? Esse era o assento, tinha aquela casinha de madeira, né? Isso. Exato, exato. E lá, ó... Era feita a casinha, para baixo era um burraco enorme, né? Eu acho que a geração da nossa, dos 40 para cima, todo mundo viveu um pouco esse tempo, né? Eu acho que sim. Com certeza, com certeza. Eu creio que sim. É, eu tinha uns 8, 10 anos quando eu conheci o tal do banheiro dentro de casa, que o pai comprou, trocou de tela, então foi o que a gente ganhou, o banheiro dentro de casa. Aí foi evoluindo, né? Foi evoluindo. Aqui o tempo é semelhante às balsas, né? Que eu lembrava as balsas, né? Uhum. O pessoal que largava as madeiras no Rio Uruguai. Essa aqui é uma réplica que o Aloysio Foro fez, com a doação para o museu. Uma placa de veículo, né? Sim. Do município. A cara do prefeito. Olha só, gente. Ferramentas agrícolas aí, que o pessoal usava bastante. Marcação de animais, né? Isso. As câmeras fotográficas aí, ó. A evolução das câmeras. A evolução. Alguma coisa assim, eu usei para trabalhar também. Aquela câmera lá com filme, eu usei. Trabalhei muito tempo com aquela. Essa. Era filme, né? Tinha que tirar a foto para depois ver se a foto ia sair. Revelar o filme negativo. Fantástico. Aí quando entrou digital, foi uma evolução e tanto. As máquinas. Aqui as máquinas de plantar, né? Como é que eles diziam? Sorocó? Saracó. Sorocó. Sorocó. É que tem muita ferramenta que foi usada, gente. E a gente, sei lá, a gente gostava tanto do cicrismo, né? Na roça aí. A minha mãe teve que cortar uma forquilha de um galho para mim ir atrás dela, desde pequenininha, fazendo com que eu estava plantando. E ela na frente e eu atrás, imitando aquela forquilha. São históricos que a gente lembra, né? Era para aprender. É, aprender e desde pequenos a gente era incentivado, se criava junto, né? O serrote, a mão também participei dessa época. O serrote, isso aqui já era mais aberto dentro dela. Tinha trauma, de dia de chuva, porque não tinha o Japão cortar lenha. Isso aqui faziam as tabuinhas detalhadas antigamente, né? Essa tabuinha aqui, cortava no braço. Em alemão é Schindel. Schindel. É. Muito bem. É bom nós... É um pouco em alemão, porque o pessoal aqui do West tem muitos que também entendem o alemão, né? Se criaram também com a língua alemã. O divertimento da época da infância, né? Os carinhas que nós tínhamos. É verdade. Isso aqui, ó. Isso aqui também era para moer milho. Ah, ali. Moedor de milho, ó. Ali, ó. Aqui moer milho. Aqui ele era. Isso. Isso aqui também, né? Isso aqui era para afiar a ferramenta. Nossa, lembra? É o prebolo, né? O prebolo, né? É o prebolo. Aqui tem uma peça num veículo, parece que tem. Não. Tem o Dolito, ó. Não, esse aqui é o Teodolito. Era para medir terra, dividir terra. Sim, exatamente. Sim. Teodolito era para... Hoje é tudo digital, né? Sim. Claro, era tudo manual. Esse aqui que eu achei interessante também. Rádio Elétrica Catarinense. É que fez, né? É uma questão da comunicação. Mas então ele era para ser um rádio, para transmitir algo, então? É tipo rádio amador antigo, né? Sim, isso aqui era da JBS, da antiga Safrita. A comunicação começou por aqui, né? Mais ou menos. Sim. É um sistema diferente com... E pertence hoje a... Antiga Safrita. Olha ali, ó. Eu esqueci o nome dessa peça agora, quem vai lembrar, eu lembrava agora, eu esqueci esse conjunto aqui. As válvulas? Válvulas. Válvulas, isso. Válvulas. Exatamente. É uma peça de história, viu? Imagina a idade disso aqui, né? É. Elevador manual. Você quer ver isso aqui? Pensa. Sei lá, 200 anos, eu acho. Ah, agora eu vi aqui. Não, 100... É até uns 100 anos, eu acho, por aí. Por aí. Elevador, elevador manual, não sei como é que funcionava isso aqui. Esse aqui era do hospital. É. Sim, esse era do hospital pra levar os alimentos pra cima. Da cozinha pra cima. Sim. Pra funcionar pra cima. Você viu? Aí, ó. Esse aqui era o debulhador de milho também. Olha que legal. Esse aqui eu ajudei fazer também. Aqui é espiga inteira, né? É espiga inteira. Sim, aqui tu coloca espiga como os grãos. Aí já foi uma evolução, né? Ele separa o grão da... O sabor do sabor. Era só o grão que colocava que já vai... Ele não ia o grão, ele debulhava. Aí ele debulha, e ali ele moe. Ele moe, é. Incrível. Aqui, no caso, ele moe, mas lá ele debulha. Ali só vai o grão, né? Aham. Tudo manual, tudo com a força mecânica, né? Caso precisasse levar pro moinho, aí você pega esse aqui, porque esse aqui é o ventilador. Você limpa, você coloca aqui, grama aqui dentro. Ah, pra limpar a semente. Gira, sim. E aqui embaixo cai a semente, limpa, e aqui atrás sujeira as coisas boas. Olha isso. Muita gente confunde essa peça por trilhadeira, mas ela não é trilhadeira. É, tem um desenho semelhante, né? Semelhante, mas ela não é. Que faz o vento. É o ventilador de cereais. Que faz o vento, né? Sim, faz o vento e... Ali dentro tinha uns apás, né? Que... Aham. Apás que... Quando gira, ele sopra. Sim, 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 sim. Essa peça aqui eu lembrar... É pra cortar... É o facão pra cortar a erva mate. Ah, é? Sim. Aqui na região tinha também erva mate antigamente, né? Sim, tanto assim que nós temos a comunidade de ervalzinho. Ervalzinho, é. Por causa erva mate. Capaz. Isso era do bujol de gás, né? Isso é... Olha, tem a válvula. Isso era de um aviário. Olhando assim, parece gambiarra, mas funcionava muito bem na época, né? Sim, sim, sim. Era pra um aviário. Aqui as bombas, é a bomba, né? Sim. Essa aqui é a chamada carneirinho, porque ela faz esse movimento aqui. Com a própria pressão da água. Exato. A própria pressão da água faz esse movimento. Por isso é chamada de carneirinho pra muitos. Essa já era diferenciada, né? Sim. Essa aqui nós tínhamos. Com a mão. Com a mão, sim. Inclusive, uma máquina assim, idêntica a essa, estava na frente da antiga lojas. Deixa eu lembrar exatamente. Ah, é. O comercial Weiss. Aham. E ali era, ali, com uma bomba assim, manual, tirava a gerozene de um tambor no fundo. Ah, é? Sim, nós temos até numa foto onde aparece. Incrível. Tijolos, né? Sem o tijolo, este aqui. Olha, essa banqueta aqui, ó. Falta uma perna, mas tá aí. Sim. Tá aí, ó. Com muita história. Elas realmente têm história. Essas duas aqui são do... O lavador. Quando o leite foi tirado, banquetinha, né? Isso aqui é o quê? Também é banqueta? Sim, a banqueta. É de um pneu, né? Sim, é feita de um pneu. Um dos primeiros pneus. Ah, pra usar pra tirar o leite, lavar os pés, né? Exato, exato. Antigamente era tudo usado assim. Era assim. Esse, então, era espremedor de uva, né? Esse foi usado pelo pessoal da linha Becker. Pra espremer as uvas. Você viu? Pra fazer o vinho. O pessoal criava as peças pra poder trabalhar, né? Inclusive eles foram pra Alemanha e copiaram o modelo usado na Alemanha. Ah, é? Sim. E... Chegaram aqui e reconstruíram. Hoje o pessoal compra a peça pronta pra trabalhar e ainda um curso pra aprender a trabalhar com a máquina, né? E antigamente criavam a máquina, a peça e daí que através daquilo iam trabalhar. Verdade. Olha os banheirão aí. Isso aqui era de dar banho ou não? Isso era de tomar banho. Era de tomar banho. Olha, poderia ser criança grande que servia. Essa era a banheira pra criar uma família inteira, né? Não é igual as nossas hoje. Sim. Essa aqui é resistente. Isso não acabava. Olha aqui uma réplica do arado, né? Isso, hein? Da grade, do rastel, carroço. Esse aqui foi usado também pra... Foi. Pra socar o arroz. Descascar o arroz. O socador de arroz. A maioria usava pra socar o arroz. O pilão. O pilão, né? Só junto de boi aqui. Tá completo. Quem viveu aí o... Quem viveu aqui o tempo do fumo de corda aí, ó. Esse aqui nós recolhemos no porão da casa... Da... Da... Antiga loja. Sim. Tá cheia de fumo. As duas estão cheias de fumo. E nós recolhemos elas no fundo da... Da antiga loja do Antônio Clíman. No porão. Ali tinha várias, várias. Mas você não pode pegar muitas. Eu peguei duas pra mim. E uma pro Aluísio Forte. Ele era... Eu tinha um museu lá. Ele tinha um museu ali no Rio Grande. E como a gente trabalhava em conjunto. Aham. Eu só recolhi. E ele veio, levou. Pra ter também um pouco de história. Já que ele era um colonizador de Itapirão. E ele era um dos nossos balseiros. Um pioneiro, né? Sim. Isso aqui é de cavalo? É de cavalo feminino. Esse aqui pra mulher andar. De lado? De lado. Moça solteira. Sempre com... Se segura aqui. E com a outra mão aqui. Com a bunda em cima. Normal. Um pé no estribo. Mulher. Já coloca uma perna pra cá. Era pra identificar a diferença. A diferença da moça solteira de... De senhora casada. Olha a canga aí. Muito trabalho, né? O arado. Muito trabalho. Esse aqui lavrou muito na região aí. Com certeza. É grado esse aqui? É grado de madeira. Não é tão longe assim os dentes? Sim. Essa que faz... Mas devia ser pra tirar material mais pesado, né? Ah, maior. Ah, tipo uma... Essa aqui é o... Botava a pedra em cima ali também? Olha a criatividade do senhor. Tirar a... Ah, pra sentar? Sim. A forma como eles conduziam, né? Tu vê, ela era furada toda, né? E colocada por dentro. Então, tipo... Né? É incrível, ó. A ideia do povo. Mas a necessidade faz as pessoas criarem... Criatividade, né? Criatividade. A criatividade. Depende da necessidade. Ó, que essa aqui é a atual, ó. Tão uma ideia. Antigamente era tudo chaleiro, né? Deve ter uma chaleira por aí, né? Tem, lá no fundo. Olha a balança. Sim. A balancinha aqui é uma criadora. Aqui é aquela peça que eu falei antes, ó. Aqui se fazia... As negativas, as fotos? As fotos antigamente, ó. Essas já saiam coloridas, né? Sim. O filme daquela máquina saia, tinha que ter um ambiente escuro pra revelar no fluido. Aí depois poderia colocar... Essa aqui é do filme estreito e essa aqui é do filme largo. Ótimo filme maior. Só esse... Essa é a diferença. Só que aquele lá era preto e branco, né? Ou não? Já era colorido também. Parece que é preto e branco. Preto e branco e esse aqui já era colorido, né? Essa é a diferença que tem, ó. Assim, só que preto e branco. É. Eu fiz a revelação já. Quando eu comecei há mais de 20 anos na área de fotografia. Olha aí, ó. As máquinas. Quando eu trabalhava há tempo no escritório, uma vez eu... Escola. Escrevia tudo aqui. Né? Escola também. Podemos de rádio, eu fazia... Escrevia tudo na máquina. Até aqui na cidade tinha o curso de datilografia. O projeto, tudo. É, o curso de datilografia era uma referência, né? Quem tinha esse curso pra trabalhar em escritório... Era emprego garantido, né? Empresas tinha já o seu trabalho. Muitos... E aqui, ó. Isso aqui também tem muita história. As classes de madeira. Aqui embaixo iam os cadernos. Era com dois alunos. Depois já vinha quatro na outra. Aqui era só um, né? Eu vivenci essa época aqui. Aqui dois, três. Essa é a minha época. Já era... Cada um no seu individual. Tudo de madeira. Esse já era tudo fixo, né? Cadeira era tudo junto. Não era... Ah, é uma peça só. É, uma peça só. A impressão minha, eu não tenho nenhum risco nessa mesa aí. Tem? Tem. Bastante. Tem bastante. Bastante. Não aparece muito. Mas é que isso aqui já foi mesmo usado depois por nossos alunos. Já teve uma boa época. Essa aqui que é aquela lousa que falam? Sim, essa é a lousa. Esse aqui é o grifo, o lápis. Meu pai dizia que aprendia quem podia, né? Porque... E esse lápis é em forma de pedra, né? Escrevia e apagava, né? Esse lápis é em forma de pedra? É. Ele não é um material que nem o nosso temos hoje. É em forma de pedra, ele sim. Escrevia e apagava. Aham. Sim. Olha isso. Se a educação naquela época era rígida, era por necessidade. Sim. Os professores agiam assim porque os pais cobravam também do professor porque se ele ia deixar os alunos dominar ou reclamar... A época do quadro, o registro também, né? O próprio sistema educacional dava apoio aos professores, né? Os pais davam incentivo aos professores para realmente serem educados, né? Conforme precisavam. E a própria família também em casa cobrava. Sim. É que naquela época eu acho que os professores eram pagos pelos pais, né? Por isso, então, se tinha essa cobrança. Em puxão da orelha, aquele tempo funcionava, né? O meu pai falava também a questão de régua, de madeira, né? Sim. Até para bater nas mãos. Deus, o livro, como era diferente, né? O castigo, né? Hoje não é... E o castigo na hora do meio... na hora do recreio... É, hoje não se faz mais e nem pode fazer mais. Aqui é o... Fotolito, né? É do hospital, já se peça aqui, né? De Itapiranga. Isso aqui é... Slides. São slides. São peças do hospital daqui. Esse aqui pertencia ao padre Bernardo Lenz. Esse aqui era do Subi Sempre. Que eram os projetores de slides. Ah, projetores de... As irmãs passavam nas funeridades. As palestras. As palestras, sim. Entendi. Esse também. Esse também. Aparelho de slides. Manuais. Álcool. Isso aí, aquele... Trabalhinha cheirando um álcool. Não é que falava datilógrafo, não? Mimiógrafo. Mimiógrafo, exatamente. Quando eu comecei da aula, tem um aí... Os antigão. É, os antigão. Os primeiros. Uma pasta. E depois evoluiu, sim. Porque daí você exprime. Você coloca a pasta e você fica fazendo... Ah, espalha ela? Sim. E daí faz... Sempre três vias ao mesmo tempo. É? É o início da aula que eu... Não sei se é professora, eu ainda usei esses mimiógrafo manual. Essas ali, né? Hum, era muito gostoso. Já deu tempo há... Tempos bons. Há 30 e poucos anos. Uma cadeira antiga também aí. Essas tem 70 anos mais ou menos, né? Mais ou menos. Pra mais, né? Essa é do hospital? Essas camas, sim. Essa cama é do hospital. Essa também? Essa não. Não. Essa cama aqui deve ter em torno de 170 anos hoje. Ela foi ainda trazida junto com os apetrechos da Europa. Assim era as camas de casal, né? A largura que ela tinha. Então, se a gente desmola... Olha, tudo é ferro. Hoje as nossas camas de casal são lá... Estreitinha, né? Vai duas pessoas. Hoje... Caindo pelas beiradas. Verdade. Você existia muito amor na época. Sou mais graúdo hoje, né? Eu acho que você existia muito amor na época. Antigamente era muito... É por isso que nascia muita criança antigamente. Família das Grãs. A gente não tinha televisão. A gente não tinha televisão. A cama estreitinha. Nem rádio não tinha em casa, né? Era 10, 12 filhos. Mas era... Meu ex. É muito bom relembrar essas histórias, né? Isso. Porque é do nosso povo, é da época da gente, dos nossos pais, né? Ou dos nossos avós. Histórias que realmente são verdadeiras. Foi vividas. Foi vivido. A forma que o pessoal, aquela vez, conseguia trabalhar e criar as ferramentas, né? Sim. Vamos descer agora no outro andar do museu. Como é que é o nome do museu aqui? Almir. Centro Cultural Almir. 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 Esse Almir. Almir. Quem que é esse? Almir é um professor aposentado que durante quatro meses se levou a apresentação. A apresuração e o resgate das peças museológicas. Tanto assim que aqui tem o quadro dele. Ele é natural, veio de alguma outra região também? Ou Almir, o Teobaldo? Não sei. Não sei. Aqui tem familiares, tem milhas que estão ficando também, né? Sim, eles moram aqui. Inclusive, eles estão enterrados aqui junto com a esposa Cecília. Noventa e quatro ele faleceu. Sim. Faz cinte e quatro, vinte e trinta anos. Trinta, é. Trinta anos. Aqui algumas construções, Itapiranga. Aqui já falta Itapiranga. Esse aqui é o Copping. Ah, o Copping antes? Sim. É? Sim. Olha só. Aqui é o centro da cidade. Corpo da cidade, o centro. Aqui é a posse do prefeito Arthur Yurk. Que ano que é aquela foto lá? Você tem aqui embaixo lá? Trinta e sete? Trinta e sete. Aí ó, trinta e sete. Uruguai corria pra baixo já. Como você tem? Aqui é trinta e quatro, ó. Trinta e quatro. Trinta e quatro, o Copping ali, você viu? É que o Copping, ele foi construído em 1931. Aqui é no museu? Não. O museu comunitário. Ah, não. Aqui é a posse do prefeito Arthur Yurk. Dona Lídia. Em cinquenta e quatro. Sim. Olha isso, gente. Isso aqui é a família Franzen, que tinha uma ceraria na linha Dourado. Quanta história, pessoal. Igreja Matriz Itapiranga. Ó, aqui tem esse... Essa aqui ainda existe, né? Foi mudada de lugar, ficou com a história, né? Sim, sim. É que a outra, essa atual, ela foi construída aqui em Redor. Ao Redor. Sim, e daí, ela só foi demolida a hora que estavam construídas todas as paredes. Por isso que se você olha por dentro, você não vê nenhuma... Nenhum pilar. Porque os pilares estão dentro da parede, porque essa ficou dentro. E a construção foi em Redor, e depois só saiu quando chegou na altura do telhado. Aí era hora de tiara. Certo. Olha os atoleiros aí. Ah, aqui é o bacaco que nós temos lá em cima para erguer o caminhão. Ah, sim, verdade. Nós temos ele lá em cima. Um, um, parecido a esse. Nossa, mano, eu achei um lá em Nova Petrópolis, esse ali também, não? Lá no moinho do senhor, lá. A Rua do Comércio. É? Sim, aqui é os móveis da madeireira Gerk. Aqui hoje é praça. Nossa, quanta mudança, gente. Muito bem. Aqui tem mais umas fotos. Aqui são os seminaristas. Aqui a vinda do governador. Em 1929, a vinda do governador. A Rua do Comércio. Aqui é essa, aqui é a praça. Hoje, essa rua ainda é a mesma. Essa rua não é aquela ali, a Porto Novo? Aqui agora tem... Aqui é a praça, né? Sim, aqui é a praça. E aqui é a Rua do Comércio? Sim, a Rua do Comércio que sobe para a cooperativa. Isso, então é a Porto Novo, é essa aqui, esse trecho. E esse trecho, aqui, ó, aqui dá pra ver o córrego. Esse é o córrego que transborda, que traz as complicações para... Alarga essa área ali. Sim, alarga essa... E aqui está o primeiro time de futebol. Muito bem, primeiros anos... Sim. Nós sabemos todos os nomes desses. Olha a balsa ali. A balsa. Tempo das balsas, como que era. Ele amontava as madeiras, a amarração e... Aqui era o local para dormir e aqui era o local do fogo. Porque eles tinham que fazer a comida. Inclusive, nós temos umas fotos aqui onde tem até um porquinho em cima. Por quê? Porque eles tinham que levar comida. Aí levavam galo, levavam galinha, levavam um porquinho. E durante a ida eles carneavam. Viagens longas. Viagens longas, sim. Porque isso demorava muito tempo. Essa casa aqui era do senhor Pelkin de Sede Capela. Hoje não existe mais. Como era construído, né? Esses aqui já não existem mais jogadores? Nenhum deles? Não. Nenhum deles é vivo. Não tem ônibus ali. Nenhum deles é vivo. Ficou para a história. Ficou para a história, mas a gente sabe os nomes. 32 Caixa Rural. Ali não tem a Cicobi? Aqui é a Cicobi hoje, né? Aí, olha, pessoal. Essa é uma das primeiras fotos da Cicobi hoje, né? Na época era Caixa Rural. Acho que foi a primeira foto, né? Sim. Aí não é o braçom dela. Aqui é a praça onde hoje está a prefeitura. A primeira igrejinha do município de Itapiranga. A primeira igreja matriz. E aqui hoje é a prefeitura. Por aqui é o fórum hoje. E ali acontecia a primeira partida de futebol, né? Aham. Ah, tinha um campo ali. Aham. Aham. Ah, tinha um campo. E esses aqui eram os jogadores. É. Ó, 29 aqui. Pena que o que faltou na época, um pouquinho, né, Clóvis, foi a descrição e o ano, né? A do time, né? Então, quem conhece, viveu essa época, ele vai saber, mas que nem eu já não ia saber porque faltou um pouquinho de conhecimento. Mas na foto nós temos a identificação das pessoas. Na foto nós temos toda a identificação das pessoas. Muito bem. Os jogadores. Vamos pra cá agora. Aqui tem aquelas urnas, né, antigas, né? Que foram encontradas aqui em Itapiranga, no interior, bastante. Urnas indígenas? Urnas funerárias? Urnas funerárias. Tudo de barro, isso aqui é? É de barro, sim. Feito de barro. Isso aqui é marca de unha. Isso é marca de unha. Foi feito pra... Sim, foi feito pra guardar alimentos. E em caso de um falecimento, é usado para... Aliás foi encontrado, né? Inclusive, o seu Almiro está ali, é o primeiro. E esse último é o pai dos Guariente. Sim, esse último de pé ali. Esse senhor que está de pé. Sim. E aqui, hoje, a igreja é a sociedade de Aparecida. Isso era lá na linha Aparecida. Linha Aparecida. Quando começaram pra construir lá, acharam aquela urna, uma dessas ali. Sim. Que também pode ter um de cidade de capela também, né? Sim, nós temos várias. Santa Febaixa, Almiro Guinho também tinha, né? Linha Becker. Linha Fundos e Linha Becker também. Pedro Ferro. É, aqui está na nossa Itapiranga. Essa foto estava dentro do Banco do Besk. É, no Banco do Besk. Aqui também. Aqui também teve bastante trabalho indígena na região, né? Antigamente, né? Que nem esse aqui são os adornos. Esse colar aqui é o único colar de pedras que nós temos. Que foi feito pelos índios mesmo. E aqui nós temos ossadas, aqui ossos, dentes, animais dentes. Porque assim, dentro das urnas, e algumas urnas tinha, é só espinha de peixe. Por quê? Porque eles pescavam, secavam o peixe no sol e guardavam. E como eles eram novas, eles seguiam, então eles abandonavam nessa urna. E essa urna está isolada. Então, ali, normalmente, nessa urna não tem uma sequência de um cemitério. O cemitério é em forma redonda. Círculo. Um círculo. Já quando é uma urna de alimentos, ela é única e exclusiva. Olha só. Parece que foi petrificado alguma madeira, alguma coisa, né? Pelo tempo. Olha só isso aí. Eu tenho que ter onde foi encontrado isso ali? Ali, olha, duas madeiras petrificadas. Meu instrumento deve ter uns... Que história, né, gente? Minha, nossa. O geral é contrário. Isso é... É raríssimo. Incrível. Essa peça foi feita pelo... Gilson, Gilson Mês, minha consenção. Olha, no ano 2000, 17 de agosto. É uma peça única, inteira? Ele é um grande escultor. Essa base também? Não, essa base é separada, é tudo junto. Não, não, é um tronco. É um tronco. É um tronco rico. Olha isso, gente. Ele é um grande escultor. Ele está onde esses dias? Moram em linha e vocês são? Ele mora lá? Sim. Ele trabalha com isso ainda? Sim. Eu tenho que ir lá conhecer, senhor. Ah, exato. Ele é um... É um dos encontros dos professores, inclusive, ele veio... Ele é um senhor? Sim, é um senhor que até se dedica... Ele dá aulas para os alunos da comunidade de concessão, da Lugero Wiggers. Incentivando eles... Você me conseguiu o contato, eu preciso marcar para nós fazer esse material com ele. Isso aí é história, né? Sim. No centro germânico, inclusive, tem vários trabalhos artesanais que ele fez. É? Sim. Olha só, pessoal, é uma peça única. Incrível. Os bois, eu acho que foi na Lugero Wiggers também foi. Sim. Ah, os bois lá embaixo? Sim. Sim, também foi. Olha os antigos ônibus, caminhões aí, ó. Casa comercial Vaz. Isso aqui era comum, já que o meio de transporte era o cavalo, então... Você viu? É comum. Pioneiros. Aqui o hotel, né? Hotel Black. Hoje é o cabeleireiro Osmar aqui. E... É, ali naquela esquina do Cicóberra em frente. Sim, esse prédio ainda existe. É um dos únicos prédios que existe. Fora esse aqui, fora o Colby, esse aqui é um prédio que existe. Em Centro de Capara nós temos uma casa que também foi reformada, restaurada. Ah, tem que ir lá visitar um dia desse. Reformada. Mostrar nossas histórias de Itapiranga aí pro pessoal. As barcas a vapor. É aqui em Itapiranga isso ou não? Sim, esse é em Itapiranga. Capaz. Estavam prontas pra partida. Prontas pra partida. Quanta história, pessoal, num lugar só. Então, quem quiser vir pra Itapiranga e conhecer, né? No seu roteiro de turismo, esse lugar aqui, o museu, no início do vídeo tem um contato do pessoal aqui e pode chamar pra agendar os seus grupos, né? Porque vale a pena. Assim como tá aqui em Itapiranga, se assemelha com histórias do mundo inteiro, né? De pessoas que viveram em vários lugares, né? Sim, sim. Olha aí, ó. Isso aqui é um... Máquina de adressografar. Aqui você colocava o cartão e daí você colocava dentro a identificação do cartão magnético. Capaz. Era do Banco do Brasil, mas, conforme os funcionários da época, quando eles fizeram a doação, nunca foi usado em Itapiranga. Veio pro Banco do Brasil, mas não chegou a ser usado em Itapiranga. Nossa. Olha aí, ó. Tá aqui a... Essa é a da cidade da JBS. Aquela foto do... Aquela foto do... Da logo do... De direito lá. Isso. Saiu daqui, ó. Você viu? Interessante. Ah, o relógio ponto aqui, né? Até ontem eu achei um vídeo meu lá que eu gravei lá no interior de Itunapa, desse relógio ponto. Marcava aqui o horário. Aqui até nós temos... Ali nós temos um cartão. O relógio ponto ponto. Ah, tem um ali? Tem um cartão. Olha aí, ó. Colocava lá e batia. Colocava a hora e o dia. Entrada, saída, entrada, saída, hora extra. É, história, pessoal. Aqui uma mesa com essa máquina... Sim, máquina esquerda do escritório. É, do Roberto Bergbanger. Tem cada coisa aí que... Contador de moedas, ó. É. Você já viu isso? Isso era usado pelo Banco do Brasil. Que? Na época que o John M. Hanks era um dos... Uma das chapinhas do Banco do Brasil. Isso aí é acoplado. Quanta máquina que fez história. Olha, ó, enchente de 83. Quanta água aí. Aqui a Rua do Comércio, ó. Sim, hoje é aqui a praça. Essa foi a melhor enchente da Piranha, né? Aqui a praça, né? Sim. Ela só perdeu para a enchente de 1946. Ah, teve uma maior. Sim. Só que a de 1946 não teve tanto ênfase. Primeiro não havia registro. Nós não temos nenhum registro. Segundo, é... Na época, a reconstrução era mais rápida. E o pessoal não se avalou tanto. Uma vez que a Piranha aqui também não tinha tanta gente. Era poucas construções, né? Que tinha, né? Sim. Beira do rio ali. Aí de 2014 chegou quase ali. Sim, quase ali. Aqui, ó, essas moedas antigas, ó. De vários países. Quanta história aí, pessoal. Tamanho dos papéis. Troféus. Peça pela homenagem que a gente fez para o Chumbinho Becker. Ah, o Chumbinho. Então, é esse aí. Ah, aqui ele, né? A gente fez uma exposição exclusiva dele. Aí, então... Chumbinho mora onde agora? Ah, deve estar lá por... Pila Nova, do Lumenau. É. Então, em contrapartida, ele fez a doação de todo esse acervo dele aí, ó. Um pouquinho do acervo que ele tem, né? Sim. Porque é inúmero do acervo que ele tem. Olha só. Itapiranga, o Chumbinho. Milton Becker. É, agora o Itapiranga, é isso. 67, no Galo do Nascimento. Ano 67, em Itapiranga. Sítio Teresinha Becker. Ele foi um grande herói, né? Para representar Itapiranga em vários lugares do mundo, né? 57, então em julho ele vai fazer 54, 57 já, né? É. Bom. E tá firme, homem. Tá firme, né? Firme. Até o Vieira um tempo atrás, nem parece ter essa idade. Não, ele não gosta pelo que ele passou, a história dele, né? Trabalho, dedicação. Tudo que tem um sucesso tem uma história, tem uma trajetória pra percorrer, né? Tem. Nada acontece. E ele tem uma história muito rica. Um dia eu quero poder prosear mais tempo com ele, tá? O pessoal também conhece mais. Olha os grupos aí. Ano 50, ó. Congregação Mariana das Moças, Padre Beno Beurin. Aqui era a igreja, ó. 32, a igreja de Itapiranga, ó. Olha isso, gente. A escola. Uma foto fala muita coisa, né? Fala. Minha nossa. A gruta do hospital, então, se senta que foi construída essa gruta ali que tá ali embaixo, né? Ela tá aí, ó, intacta ainda, né? Minha nossa. Por isso que eu digo, né? Quando faz as coisas, faz bem feito. Tudo que é feito, bem feito. Tipo o Zé Caro que tinha, né? Os caras de carga. Dura tempo, né? Né? Olha que lindo. Era os caras de fazer frete, né? Sim. Olha só. Isso é uma relique também. Tudo traçadão. Faziam, na época, traçado por causa do... Era tudo estrada de chão, né? Olha aí. A igreja. Deu outro ângulo aqui, ó. O Rio Uruguai lá. Onde tem a igreja hoje, né? A atual é nesse lugar aqui, né? É. É o mesmo lugar. Só foi notificado, né? A primeira criança nascida em Porto Novo. É o primeiro casal que veio para Itapiranga, né? O casal residiu na linha Macuco. Pedro vai, treina, mais. Aí, olha a história. Esse é um museu muito completo, com bastante história interessante. Desde o começo, né? Aqui tem peças Itapiranga do hospital também, da igreja. Olha aqui, ó. Foram usados, né? Olha só os quadros antigos que tinha na igreja. Igreja Matriz. Sendo mudados, enfim, para o museu. Aqui na época, no início da construção da igreja, né? A onda funciona, ó. Harmônio. E era pedalado, né? Diferente de hoje, né? Não tem onda de fabricação. É com o pé, né? Esse aqui também está perto dos 100 anos. Minhas máquinas de costura. Essa era da comunidade, esse era de capela. Está aí, está funcionando, né? Aqui é a construção da igreja, 51. Essa é 51. Você viu? A época dos Corpos Cristi, né, gente? E como o povo participava. Aqui. Olha. 1935. Olha como o público. Meu Deus. Chama a atenção, né? É bom para o pessoal ver essas fotos assim. Cabelinha. Armário de madeira. Armário. A maletinha dos padres, né? Isso aqui é o de levar a hóstia. Está aí, ó. Conezinho de um lugar para o outro. Essa história. Aqui para tirar uma cópia, né? Não, isso aí era o fazedor de hóstias. Máquina elétrica de hóstia. Aplicava hóstia. Elétrica ainda. Sim, essa aqui. Capaz. E essa aqui ainda, essa aqui não. É a forma. Não é essa nem essa. A forma. E daí esse aqui é para recortar. Hóstia grande. E esse aqui é para hóstia pequena. A hóstia é feita hoje. Que história. Amanhã você recorta. Porque senão ela... É para curar bem ela. Sim. Está bem firme. Mas assim ela quebra fácil. Se você faz ela hoje. E daí você faz ela hoje e amanhã você recorta. E hoje está tudo pronto, né? Sim. Hoje vem uma família de Chapecó. Imagina a época como eles tinham que trabalhar. Porque o público vinha em peso. Quantos é hóstia, né? Sim. Ó. Padre Teodoro traz. Estes padres todos aqui e esses aqui eram ligados menos a esse aqui. Esse aqui não era ligado em Itapiranga. Mas ele é o fundador de Itapiranga. Mas esses aqui eram paruquos. Quando aqui dentro funcionava a casa paruquia. O Lasbeck não porque ele é o fundador. Ele foi a primeira utilizada em Itapiranga. Sim. Primeira missa. É. Conta a história, gente. Isso que também é um armário dele. É um altar. Isso que é um altar. É um altar dentro de um tris. Fica atrás do altar. Lá ficaria. Sim. Mas ele não está completo, né, Clóvis? Ele foi tirado a parte dele. Foi tirado uma parte assim e uma parte assim. São duas partes assim. Uma tem exposto. E aqui tinha uma porta que era a sacristia. Aqui tem a porta da sacristia. E tem mais uma parte assim guardada. Isso aqui veio da onde? Será na época? Isso aqui foi fabricado no Rio Grande do Sul. É? Mas... Que trabalho, hein? Sim. Aqui mistura gótico com neoclássico. Um grande trabalho. Aqui tem mais uma sala com equipamentos usados também no Hospital Sagrado Familiar. No hospital e no dentista. Aqui, esse aqui é do soro? Como é que é o soro? Esse aqui é para fazer a vituração do dente. Esse aqui pertencia para o pai dos dentistas, Miller. Flávio. Flávio. Com o pé? Sim, com o pé. Porque daí tu já... Para fazer aquele barulhinho. Daí tu já fez esse aqui. É. Você pedalava aqui e lá. Sim. Fazia a vituração do dente, né? Sim, fazia a vituração do dente. Que interessante. Essa cadeira aqui era uma das primeiras, mas não a primeira, uma das primeiras usadas de capela, pelo Gauer, dentista Gauer, que depois o gênero dele, o querido Scheller, passou a seguir a profissão do sogro. E nós ganhamos essa de doação, é de 1954. Uma balança. Uma balança. Aqui era os fichários, né? Sim, os fichários. Mais fichários. Relógio de ponto antigo. Aqui o relógio de ponto do hospital. A autoclave do hospital. Daí, no autoclave você coloca as roupas que você tira da medicirurgia, coloca lá dentro. E aí, junto com isso, vão as seringas, vão as agulhas, as tesouras. E você coloca aqui dentro. E aí, esteriliza. Para esterilizar o material. Muito bem colocado. Mesa de parto, né? Sim, essa é a mesa de parto, usada pelo Maximiliano Leão. Gás de oxigênio. Tudo de oxigênio. E aqui nós temos um pouco, que é dentista. E aqui é a mala pronta. Essa malinha aqui pertencia para a senhora Elisabeth Ross. Ela ia fazer os partos nas casas. Era uma parteira. Era uma parteira de Itapiranga. Essa mala aqui era uma parteira. Sim, da Elisabeth Ross. Essa história da parteira aqui é uma história que nunca pode ser esquecida. Não é minha, nossa. Que trabalho, hein? Essa parte também era tudo que ela usava, né? Tudo, tudo. Essas sugestões aqui, elas pertenciam a Christi, Lenger e a Frau Prost. Que elas mandaram trazer da Europa, da Alemanha especificamente. E elas faziam para, no caso de problemas, durante o parto. Então, a fortificante e coagulação do sangue das senhoras. Faziam tipo uma breve, um breve estudo, uma breve formação. Sim, 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 sim. E já assumiu toda essa responsabilidade, né? A Christi veio formada da Alemanha, porque ela é irmã dos padres, né? Padre Bernardo e do Matias Lenger. Mas a Frau Prost foi uma das primeiras parteiras que fez o estudo aqui no hospital durante dois anos. Ela veio aqui e aprendeu, como o Maximiliano Leão, a fazer os partos. E aí, óbvio, ela ajudou a Christi a fazer os partos. Quanta história, pessoal. Aqui é uma espécie do hospital, né? Foi feita a homenagem essa semana. Como é que foi uma homenagem para o hospital Sagrada Família Itapiranga, que foi feita essa semana? Sim, sim, sim. Os 30 anos no município de Itapiranga. Tudo peça do hospital aqui, que desde quando começou tem mais de 90 anos no hospital, né? Algumas é do hospital que eles nos emprestaram para a exposição, né? Para contar um pouco da história, de como era. E outras, então, já são peças que já foram doadas para o museu, né? Sim. Esse aqui é o primeiro médico Itapiranga, né? Sim, isso. Ele está aqui, óbvio, a imagem. Esse aqui atuou no Hospital Sagrada Família. Mas antes dele, já veio o Ulrich Neff, que atuou no Hospital Santa Teresinha, em Sete Capelas. Ele veio no período anterior. Mas, em Itapiranga nós temos o Maximiliano Leão, que também se formou na Alemanha. Então, essas são as evoluções do hospital. Nós anos 38. Toda a evolução. A evolução do hospital, né? Primeira imagem ali. Em 38. 38. Ali não tem o ano. Essa aqui não está o ano em cima. Ah, olha, aqui já foi feito. Aqui já tem a... Como está hoje, né? Sim. É semelhante como está hoje. Essa aqui, na verdade, tinha feito essa parte nova aqui, ó. Se você olhar, ó. Aqui já não tinha, né? E aqui já tinha sido acrescentada essa parte nova. Exato. E aqui já foi feito todo de concreto, né? Aqui já foi tirada a parte de madeira, já foi retirada para construir a segunda ala. E aqui ele está como é nos dias de hoje, né? É. E o museu está ali, né? É, o museu está ali, ó. Mostra lá. Aqui, ó. Esse aqui é onde nós estamos agora. Esse é o museu. Também um prédio. Aqui em cima, aqui está a estátua de São Pedro Canísio. É, na frente lá. Sim. Só que hoje ela não está mais. Ela caiu, né? Não, ela caiu. O pessoal pergunta. Sim. Ela caiu e daí... Essa aqui também não tem mais. Essa parte que também não existe mais hoje aqui. Sim. Esse aqui ainda está. Esse aqui é lá debaixo do museu. Que é a gruta, né? É. Mas aqui, esse aqui também era para guardar os apetrechos dos cavaleiros, né? Quando viram. Aqui tem a cerca, para amarrar o gado. Quando você vem de carroça, você coloca a carroça ali dentro, a charete e os pelegos. Você guarda ali dentro. E a responsabilidade era de cada um. Não, mas assim... Deixa eu mostrar. Os médicos. Pode ir falando, que eu vou mostrar a sequência dos médicos, então, aqui. Não. Pode falar. É. Pode ir concluir a sua ideia. Não, era assim. Aqui é 38, então, né? O... Doutor Maximiliano. O Maximiliano. Aí, 94. Adalberto Germano Garcia Lopez. 94, 94, o Bernardo Rund. 2021. Da Iberio. Que atuaram até esse ano, no caso, né? Sim. 53 anos de Itapiranga, doutor Bernardo Rund. Sim. Eu, doutor Fernando Ottoni Girardi, que é o anestesista e o pediatra, está desde 1978. É o ano que eu nasci, ó. Esse ano. E esse é o nosso atual, né? Atual prefeito atual. Atual desde 2007 até os dias de hoje, é um dos donos e médico. De médico, prefeito atual de Itapiranga. É, é o médico, prefeito atual. Olha que história, hein? História. Muito história. Vale dedicação, né? É. E aqui, umas peças que muitos adultos passaram por aqui, né? Quando criança, no hospital ali. A balancinha de pesar. Quem vai lembrar desse tempo aí? Eu sei que Itapiranga, a pessoa vai, muita gente vai, a maioria, né? Vão lembrar desse tempo. Quem passou pelo hospital. Isso aqui, vocês lembram? Tem algum nome ali? Como é que é isso aqui? Ah, esse é lá, é o doutor Neff. Esse aqui é o doutor Neff. Esse é o doutor Neff, que atuou em São de Capela. E esse é o hospital de Santa Fe vizinha. São de Capela. São de Capela tinha um hospital? Sim, e depois esse se tornou hospital e hoje, depois foi transformado no alojamento dos seminaristas e hoje é sede de moradia. É um prédio que ainda existe. 19133, é? Sim. Ah, que interessante. Essa peça aqui é a luminária da sala de cirurgia. Ah, ficava em cima do teto, né? Sim, 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 sim. Sala de cirurgia. Agora entendi. Aquecedores, né? Na época. Sim. Tinha aquecedor. Olha os bercinhos das criancinhas que não nasciam, como é que era. Tudo de madeira ali, ó, ferro já. Hoje mudou, mudou muito, muito, né? Muito, muito. Primeiro modelo de incubadoras, criancinhas que nasciam prematuras, né? Ficavam aqui. Olha, gente, plataforma elevada, onde eram as cerimônias festivas. Ali o padre ia na hora do sermão. Muito bem. Em alemão se chama de Kanzel. Olha aqui, fazer os exames, né? O Hospital Sagrada Família, ele existe desde 1938, né? 38. E 33 era em Capela. 62, 82 mais 4, 86 anos, então, né? Se eu não errei as contas. Parte gostosa do hospital era esses bulezinhos com café e leite. Olha aí, ó. Isso eu lembro. Muita história isso, né, gente? Ah, aliás. Isso era gostoso. É, pessoalmente, quem vim pra cá, é, sentir essa história mais de perto, ver, é outra. É outra, outra história, como tu diz, né? Poder visitar o museu e contemplar essas peças e lembrar das histórias. E aqui, então, atualizando, né? Atualmente, 70 anos de Itapiranga, um bolo alusivo ao aniversário. Aqui, quem me falou aquele dia, essa mesa aqui, tem muita história, né? Foi a, você que me falou. Essa é a mesa do Áureo Velter, né? É, pro prefeito. Prefeito Áureo Velter. Prefeito Áureo Velter. Foi usado por quantos prefeitos desde o começo? Foi pelo Áureo. Jairo. Quando o Jairo passou pra João Batista, voltou pro Áureo, pro Vônia, pro Milton, e não, o Milton foi trocado. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito prefeitos, nove. Usaram essa mesa. Nove usaram essa mesa aqui. Quanta história, hein? Quantas decisões nessa mesa aqui, né? Quantas ideias nessa mesa aqui, né? Quantos documentos. Quantos documentos assinados, né? Pra história da Itapiranga e da evolução, né? Olha ali, ó. Essa foto aqui era um ponto que bastante, aparece bastante em imagens, né? Que é a Porto Novo aqui, com a Avenida do Guai, né? Que tem muitas construções hoje. E aqui a Rodocomércio, que vai à direita. Ah, o que chama atenção, né? Com a Avenida do Guai, a Brada já não tinha nem uma árvore, né? Nem uma árvore. Nada. Hoje tá totalmente reflorestada. Chama atenção mesmo. Como, às vezes, as coisas estão melhores e, se não olhar pra trás, não vê, né? Essa diferença, né? A gente acha que não tá bom, mas eu vou começar a olhar o passado e ver que tá muito melhor. Tá muito melhor, né? A evolução. Sim. Esse tá aí, ó. Itapiranga. 70 anos de trabalho de história. Alguns livros também, que o pessoal até... Que tá falando de história, né? Interessante, que agora estão resgatando a história e colocando nos livros, né? Isso. O pessoal que tá aí escrevendo. E Itapiranga, parabéns esse grupo, que trabalha com o registro das histórias. Imagens memoráveis e toda a história, pesquisas que estão sendo eternizadas nos livros aí. E aqui os prefeitos, então, são quantos que são? Começa por isso. Começa por um visual do Scheller. Esse que foi nomeado, ele atuou nove meses, foi o primeiro prefeito, ele veio da comunidade de Seda e Capela. Daí esse que foi eleito, o Arthur, o Afonso, o Benelino, o Walter Bruno Kell e o Jair Vigres foram eleitos pelo povo. Daí passou para a área de segurança nacional, daí veio o Gilberto, o José Guilherme, o Pipo, o Luiz Franz, dali pra cá. Então, foram de novo escolhidos pelo governador. Até chegar aqui, no Gilberto, em 86, ocorreu a nova eleição. E o Gilberto... Pra cá? Sim, daí do Gilberto veio o vice, que era o Edgar. Com o falecimento do Gilberto, assumiu o Edgar. O seu Aureo, o Jairo, o João Batista, o Schneider, que era irmão do Otmar, o Aureo, voltou o Vuni, o Vuni, o Milton, o Milton, o Jorge e o atual Alexandre Gomes Ribas, que é o atual prefeito nosso. Muito bem. Até a evolução das fotografias, né? Sim. Começou antigamente, há 70 anos, veio vindo. Está aí, pessoal, um pouco. Passeio no Museu Comunitário Almiro Teobaldo Miller, aqui em Itapiranga, Santa Catarina. Obrigado às moças, às senhoras, senhoritas aí que acompanharam um pouco. Corrigindo um pouquinho, Clóvis, hoje não é mais museu, né? Hoje, sim. Devido a umas exigências que se tornou, para se tornar museu, então a gente acabou trocando o nome dele, né? Então hoje, na verdade, seria o Centro Cultural Almiro Teobaldo Miller. Muito bem, muita cultura por aqui, né? Verdade. Parabéns para vocês. Muito história. Vocês estão no lugar certo, né? Obrigada. Duas professoras dispostas para sempre lembrar da história, né? Assim, Clóvis, a gente também quer agradecer de coração o teu trabalho, porque o teu trabalho também é fantástico, é algo raro de ver, de poder assim mostrar para o povo, para o mundo, as coisas boas que nós temos guardado. Então, muito obrigado de coração também por atender o nosso pedido, né? E a gente sabe que o teu trabalho é incrível, é sem comentário. Então, gratidão também por você estar aqui conosco. Reconhecimento, 12 anos a gente está aqui, né? Então, acompanhando 12 anos um pouco desse trabalho todo, que já acontece há mais de 100 anos, né? Parabéns para vocês, sigam firme aí. Obrigada, Clóvis. Muito obrigadão também. Obrigada, Clóvis, pelo teu trabalho também. E pode ser certeza, eu sou uma acílula. Muito obrigado, tá? Do carinho de vocês. São sua fã. Venham conhecer também vocês aqui, né? O Centro Cultural, aqui muitas histórias em Itapiraca. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.